Esse é o Ancapsule e nós vamos falar dos aliens lá do Peru, na verdade as múmias de Nazca que foram expostas no Congresso do México como uma prova da existência de vida extraterrestre. O pessoal está dizendo aqui que são múmias entre 800 e 1000 anos de idade e que elas contêm DNA não humano. Então, caramba, aliens e coisa e tal. Só que a gente vai ver que é lorota esse troço, é lógico que é lorota. Isso já foi refutado há um tempão atrás, no final das contas. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu com isso daqui. E no final das contas é só mesmo lorota do pessoal. Agora, a grande questão é, o que o pessoal do México está querendo esconder para trazer esse assunto? Porque é sempre assim, quando aparecem essas coisas de UFO, extraterrestre, não sei o que lá no Congresso, é porque eles estão querendo tirar a sua atenção de alguma outra coisa. Eu confesso que eu não conheço a política mexicana o suficiente para saber o que eles estão querendo esconder lá. Mas é isso que a gente tem que procurar. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então está aqui quem postou, a primeira pessoa que eu vi, pelo menos no Twitter, foi o Sakani lá do Space Today. Ele bota aqui o vídeo de quando foram mostradas as múmias lá no Congresso, lá no México. As múmias foram encontradas no Peru, na região de Nazca, que tem aqueles desenhos estranhos. É uma região toda esotérica ali no Peru, toda cheia de forças estranhas. Mas enfim, lá foram encontradas as múmias e elas foram levadas para o México para serem expostas ali. E segundo dizem as pessoas que analisaram essas múmias, tem um monte de analista que falou sobre isso daí, elas têm a idade, como eu falei, entre 600 e mil anos de idade e contém DNA não humano. Pois é, aí muita gente já pulou para o caso de ser extraterrestre. Mas eu vou ser sincero com vocês, olha só, essa coisa aqui é muito estranha para o meu gosto. Sinceramente, olhando aqui já fica um negócio realmente muito estranho isso daqui. As múmias, quando você vê múmias humanas de mil anos e coisa e tal, elas estão em um estado muito pior do que isso daqui. E se você olhar para isso daqui, isso parece um boneco montado. Enfim, isso foi o que eles mostraram lá no Congresso do México e muita gente discutindo, falando sobre isso. E tem aqui algumas imagens mostrando que tem os ossos dentro da múmia e coisa e tal. E tem umas pedras aqui, alguma coisa aqui dentro. Enfim, a questão toda é a seguinte. Isso aqui é falso, gente. É falso. Essa coisa já foi desmascarada. É falso no seguinte sentido. Isso não é um extraterrestre. Isso daqui foi montado a partir de ossos de animais. Então, por exemplo, o suposto crânio da múmia é um crânio de alpaca que se removeu a parte da mandíbula. Então, eles tiraram a parte da mandíbula toda, tiraram a parte dele e inverteram o crânio. Então, é isso que é esse crânio desse suposto alien aqui. E por isso que tem dois, porque você pode ter inúmeros crânios de alpaca. Você pode fazer quantos você quiser desse jeito. Se você pegar esses outros ossos aqui, eles pegaram ossos de animais diferentes e misturaram. É uma mistureba danada de animais diferentes. Então, de certa forma, os caras não estão mentindo quando dizem que é coisa antiga e que tem DNA não humano. De fato, tem DNA que não é humano ali. É DNA de alpaca, de outros animais, de não sei o que lá. Mas isso daqui não é extraterrestre. Isso daqui foi um boneco montado, não se sabe em que momento ali, usando ossos de animais e coisa e tal. E botaram alguma massa para fechar o corpo aqui, para fazer o alien e coisa e tal. Isso provavelmente era algum boneco usado por adoração em alguma coisa. Ou então, é uma coisa feita mais recentemente por gente que queria mesmo fazer um extraterrestre. O fato é que isso aqui não é um extraterrestre. São ossos de animais que tem aqui. A cabeça é um crânio de alpaca ao contrário, virado ao contrário e sem a parte dos dentes. Enfim, é isso que é esse troço aqui. Não tem nada de mais. Já foi refutado, já teve programa no Discovery explicando esse caso das múmias de Nazca. É coisa antiga, não tem nada a ver com extraterrestre. Lamento informar aí ao pessoal que estava empolgado com essa possibilidade. Aí o que resta para a gente analisar é o seguinte. O que diabo está acontecendo no México para o governo querer botar esse troço na Câmara para fazer esse auê todo? Porque isso é que deve estar acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo de merda lá no México para eles quererem fazer isso daí. Eu não sei o que é. Você sabe o que é? Me fala nos comentários aqui se você sabe, entende um pouco mais de política mexicana. Pode ter certeza. É alguma coisa assim. Sempre que vem essas notícias de OVNI, Pé Grande, Múmia e não sei o que lá e coisa e tal, é governo querendo esconder merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.